I want attention cause you never mentioned how much she means to you It shouldn't be news that she wants to be Venenosa, yeah, erva venenosa, yeah É pior do que cobre cascavel, seu veneno é cruel Parece uma rosa, de longe é formosa É toda recalcada, a alegria alheia incomoda Venenosa, erva venenosa, é pior do que cobre cascavel, seu veneno é cruel De longe não é feia, tem voz de uma sereia Cuidado não há toque, ela é má, pode até te dar um choque Venenosa, erva venenosa, é pior do que cobre cascavel, seu veneno é cruel El, el, el